E aí galerinha, hoje vamos aprender a testar os componentes da lavadora quando a placa está queimada galera acontece muito a gente ir fazer um orçamento de uma lavadora, a lavadora está com a placa queimada a gente fica em dúvida se passa o orçamento da placa ou se tem mais alguma coisa na máquina para fazer algumas coisas visíveis, colagem da tampa, tirante, a gente consegue passar a mão e perceber mas galera, é igual a eletrobomba, atuador, mecanismo, é só energizando o equipamento mesmo que a gente vai saber então galera, hoje nós vamos aprender a testar a lavadora para passar o orçamento e vamos remover a tampa da lavadora vamos tirar esse painel aqui chave 732, tem esses dois parafusos aqui atrás vamos inclinar para cima e empurrar para frente já tiramos o painel aqui galera a placa está queimada né eu não consigo identificar a situação do motor eletrobomba, atuador então galera, é fácil é só a gente ligar direto aqui de cima da placa vamos desconectar esse chicote da placa nós vamos usar um cabo de força e vamos ligar o azul aqui no azul porque esse azul aqui galera, é o comum é o cabo que vai em todas as, em todas as peças da, todos os componentes do lavador os componentes lá de baixo, motor, ele vai no atuador, na eletrobomba, entendeu galera então o azul é o comum, então a gente já liga um cabo da rede nele fica direto, a outra perna nós vamos testar as outras peças da máquina galera, vamos testar primeiro o motor para ver se está girando para um lado vamos ligar no vermelho azul e vermelho, o motor vai girar para um lado o agitador vai ter que girar aqui galera, eu testei o motor, os rolamentos do motor e a caixa da máquina ao mesmo tempo porque a máquina girou, percebi o barulho eu consegui identificar agora vamos ver se o motor está girando para o outro lado vermelho gira para um lado e amarelo gira para o outro se eu ligar no amarelo vai ter que girar para o outro lado eu ligo aqui agora galera, vamos testar a eletrobomba do elevador a eletrobomba é ligada junto com o atuador então vamos testar a eletrobomba e o atuador ao mesmo tempo que é o cinza, cabo cinza não é o cabo cinza não gente, o cabo marrom e vai para a eletrobomba e o atuador ao mesmo tempo cabo marrom, marrom e o azul vamos ligar ligou eletrobomba e atuador vou desligar vou desligar os dois agora galera, está faltando testar os rolamentos do tubo da lavadora para mim testar galera tem que ter cuidado porque eu vou ter que ligar primeiro o atuador com a eletrobomba para eles armarem e atuar então vou ter que ligar o atuador e a eletrobomba e do atuador do marrom vou ter que fazer uma ponte no vermelho beleza galera do marrom vou ter que fazer uma ponte no cabo aqui para ligar para o vermelho então ligo no marrom o azul e o marrom quando o atuador terminar de atuar aqui e dar o estralo daí em um segundo, dois segundos eu posso ligar conectar no vermelho ligou a eletrobomba e atuador o atuador está atuado então a mecânica vai ficar solta agora eu posso ligar no vermelho tomar muito cuidado galera na hora de desligar para não tomar choque a máquina já começou a centrifugar aqui galera eu testei o enrolamento do motor eu posso testar o freio do elevador aqui também desligando para saber se ela vai frear se ela freou, beleza beleza galera vocês entenderam né na centrifugação eu tenho que ligar o marrom primeiro e fazer a ponte e depois ligar o vermelho então o tempo do atuador acionar isso aí galera tá a dica para os amigos aí até o próximo vídeo